todo. Me envolvi na época em política estudantil. Eu sempre digo, aprendi muito em alguns estados na época, inclusive em Minas Gerais, a fazer política. Na época já de estudante, tinha muitos e muitos amigos aqui, que foram, aliás, os principais fundadores da ação popular, que era o movimento de estudantes, uma organização a qual eu pertencia. Aprendi a conhecer o Brasil naquela época, todos os estados. Depois, em função do golpe, do regime militar e da perseguição que eu sofri, da condenação, por delito de opinião, aliás, vamos ter claro, nenhum país democrático do mundo tem alguém na cadeia porque critica o governo. Nós temos que ter isso muito claro no contexto internacional. Mas aprendi de fora, foram 14 anos, a ver o Brasil como um todo. Olhar sempre o Brasil na sua totalidade, uma visão de conjunto. Nunca me desliguei do nosso país, acompanhei sempre tudo e aprendi a analisar como um todo. É assim que o Brasil deve ser tocado. Sem jogar Estado contra Estado, regiões contra regiões, sem considerar oposição como inimiga, mas sim como adversário. E respeitar, até as últimas consequências, a liberdade de imprensa e não querer controlá-la por supostas entidades da sociedade civil, que de fato são quase células partidárias. E governar, tendo em vista o interesse público, não o interesse de um partido. Essa é a minha visão. Muito claramente que eu acho importante a gente, num início de caminhada como este, deixar bastante explicitado. Olhando as questões a que o Robson se referia, e são questões que têm a ver com a nossa economia, têm a ver com a indústria, eu quero dizer, em primeiro lugar, que do ponto de vista biológico,